Nosso abc é abcdista Pra mim pode ser, sei lá Se é criança é vogal agora Aí adulto é consoante É vogal Então o... O abc vai cair então Xablau O abc vai cair então Ah, já caiu já Ele só tropeçou na série B Mas ele subiu da D pra... E é um da série B Hã? Da C né no caso Da série C O cara tá achando que é o Fluminense agora? Eu não sei como é que é a Nabela Mas eu espero que o Cricioma suba, eu gosto dele Pala aí senhoras Acho que ele não tá bem não Quem eu vi que tava bem era Guarani, Novo Horizontino Esporte, Vitória E caralho Bom bot aqui Bote Vitória é tipo tipo de velho Vamos simbora, olha aqui o bot Becker Pera aí Grande Lewis Ah, quando eu comecei a dançar parou? Ficou bom Falando em... Agora tá uma bonitinha a volta Acho que vai ter uma pole diferente de novo Ah, a Ferrari né Ou a Red Bull tá blefando Não, a Ferrari é muito mais forte nas retas né Tem a DT18 também que fizeram agora Pra treino Não, o cara já para na frente do bagulho pra não ficar andando Óbvio, óbvio Nossa, a gente tá começando a partida aí, né Acabou de começar Ó, óbvio, óbvio Mas pode entrar do jeito que a gente tá hoje Pô, a gente ganhou uma hoje Não, não, tô falando agora Óbvio É, tu nem gosta dela É, tu nem gosta dela Viserável, véi Não gosto de pistola também Não, pera aí, eu gosto da pistolinha A pistolinha é boa A pistola que ele gosta é... A semi-automática que eu guardo na cueca Eita porra A semi-automática Aquela que funciona por fricção, sabe? Como é que tu sabe disso? Famoso É o mesmo jeito que você faz comigo Que isso? E aí, cara Caralho, viado Ai, ai Ai, ai Ai, ai, ai Por essa nem você e nem o futuro esperava Isso não existe, Becker Voltou pro céu Eita fumante É Parece o Becker Quer dizer, não, parece o Shablau Todo errado Melhor Melhorou Melhorou Agulinha morrendo Ah, melhorou? Não Quer mais água, cara? Quer que eu faça alguma coisa? Eu posso continuar jogando É que não tem muito o que eu posso fazer O que eu quero que você faça, você não está disposto a fazer Tomar Tomar um melzinho Só que o mel está vencido Vai dar meia hora de Mel não vence, cara Mel não vence Não, é a embalagem que vence Boa, é a embalagem que vence Sim, tanto que é um alimento mais antigo O Shablau está com o É o Shablau É o Shablau É o Shablau Que isso aí? Não tem limão Mas isso é real Não, o Mel não Não tem Isso é verdade Ricardo, por que você está tão longe assim, cara? Eu não estou tão longe, né? A gente caiu aqui, no caso É, é o Shablau que ficou longe e eu que vim longe do Shablau Toda borrada? Justa A porra Negona E a outra morrendo Por incrível que pariu, viu Negona Cara, e o Becker deixou o tampolim, Becker, o Becker é muito fulal da puta, viu Mega drama Entre o Sansu e a Lamba Cara, miserable Os caras estão aí com você, hein, cara? Você? Foda que lá na Páscoa quando eu for ver esse vídeo eu vou estar lembrando dessa época aqui Lá na Páscoa Enquanto tu pega meus ovos, né, ô vagabundo? Aí é foda, cara Vocês não prestam, cara, imagina se vocês prestassem Eu presto Ah, não sei Eu tenho minhas dúvidas Não, o problema é que me corrompo fácil Eita porra A sociedade nasce boa, né? Melhoramos? Não, o Becker unindo pro lado contrário dos caras Ah, eu tô no controle puxando, é essa a desculpa dele, cara Deixa eu ver o que que tem aqui, vamos pegar isso daqui E o Becker E o Becker comprou a mulher gato E o Becker comprou a mulher gato E a mulher gay, tio Meu boneco fica andando sozinho Meu boneco fica andando sozinho Quem é que tá aqui junto? Atrás de você, eu falei que tinha gente Interessante Eu tô quase roubei Ah, achei que você tava dirigido na Fórmula 1, Igor Pô, o cara não tinha arma? O cara veio da piscareta? Se eu tento quebrar algum bagulho no quadrado, o boneco começa a andar sozinho Aí é mais fácil ficar pra demolir o bagulho do que ficar... Ah, demolir Daí ele fica quebradinho no redondo dele Tudo demolido Quer ver, ó? Aqui não, pra lá Olha aí, ó Ó, ó, ó Cê viu? Aí é tudo demolido que fica apertando pra drago Demolir O... o drift do... do beck é muito bom, cara É, ó É, ó É, ó E demolidor É, demolidor de 7 mais Ó, tem uma pistola azul ali Opa, tem uma torreta Eita 20 tiros Era um durado Atirando Atirei na moto sem querer Tá legal O Ricardo jogando sozinho aqui Era intime, né? Mas ele tá sozinho E o Hicks? Hickson Ah, para controle de desligar Eita Caralho, o Xanot tá muito fudido Tem três torrentos em volta dele, cara Ah, não Susbot Olha a porra do meu controle desligando sozinho Mataram a torreta Fuma? Fuma, fuma, fuma Olhar de bananeira Fuma na bomba Só de brincadeira Sua Ela pega suco glupi Ricardo Vou guardar o dele Suco glupi Ih, olha aí Olha aí Os luco glupi Confio em vocês para vencerem aí Ah, então já vou sair Cheguei atrás de você, Ricardo Viu que tava ouvindo barulhos? Não, é o meu Direita É um bot Ah Maldito bot Boteco Onde tá o suco? Ei, Xablon, o que que foi Pera aí, Xablon Não sei E o que que foi o rego hoje, Xablon? Hoje foi... Tapioca com queijo Tapiroca? Becker, cadê o suco? Como o Becker? Aquele Aquele Quer dizer Marca duas vezes aqui Eu afundei a motinha já fazendo isso Ele largou o suco glupi atrás de você, gente Ah tá, tá ali Sim, tá aqui ó Ah tá Toma, toma, toma Mas Xablon, e aí onde você mora, tapioca ela é doce ou ela é salgada? É salgada E vocês tomou com açaí também? Com café Tapioca a gente tomou mais com café Mas tem umas recheadas também que nós tomamos com suco, com refri Que tem um amigo meu da época do curso Eles faziam tapioca com açaí Caralho, com açaí eu nunca comi não Mal tem ideia Mas é tapioca ou é beijinho com açaí? Tapioca Tapioca Beijinho é doce? É Ai ai ai, faltam 27 ainda, dá tempo de eu ir lá, assistir mais um episódio da série e voltar Vinte e fai Vinte e fai Vinte e fai E dois Vinte e fai Não sei ele Vinte e fai Vinte e fai Alguém nasceu aqui perto? Aham, quer aproveitar ele? Se tem meta, é irrecusável Tomei no cu, Becker Ah, que que é isso? Toque na tirolesa, eu vou ver o que tem aqui Tirolesa não, to na ilha Se der merda eu vou, fui aqui Cara, muito cara aqui, Becker, acho que vai direto pra ilha Marcaram a saída aqui Como é que tá a situação aí, Becker? Aqui tá show Se chegar um squad aí é melhor tu ralar Não, já marquei ali a saída Se vir eu meto pé Beleza, eu vou pegar a fenda aqui Eu albobado já ia perguntar quem é que pegou a fenda Bora ralar? Tá vindo, tá vindo, Becker Tá vindo, tá vindo, Becker Você pulei aqui Vamos pra onde? Safe aqui, né? Vou pegar pra do lado, eu sei Você pegou aquela 12 mítica lá? Ah, presa fiada sim Tem a gente um pouco mais pra frente trocando, tá? Mas no jeito da ilha também Mas naquela direção Ah, velho, o barulho é saudável Logo metiu que vai que desafiando isso aí do gás Logo metiu que vai que desafiando isso aí do gás Ah, velho... Ah, ah, ah Tô, ah, ah Ah, ah, ah Amorim, tá aí? Não Vou ver se serve, vou perguntar se serve o que ele tá lá Aqui, ó Aqui desceu um cara Vai tirar luz Essa tipo de luz Cara, eu tô com medo das costas Pode vir alguém dessa saída Que é o cara lá quando eu sair com o beco Eu tô ligado, mas ficou até agora Não, agora o gás já tá abrindo Então, ele Tinha só o suco do Ricardo Então era dois, é, dois sucos dá pra Não, mas aí ia ter que ficar Já gastou os dois, qual que é a vantagem Aqui é muito aberto, tá? Eu sei, a gente vai ter que se mover É que supondo que não tem ninguém no gás, aqui é bom Que eu me entre aspas é um raizinho Quer dizer, ali é ruim, né? Mas acho que ali É, ali pode ter gente Eu marquei aqui, ó Cadê onde é que tinha marcado? No roxo Isso Era aqui, ó Aqui, aqui é É, isso Ó, abriram o negócio aqui, ó Puta, esquece, tá? Já vamos meter o vazador Puta, eu não tenho nada de locomoção Eu também não Eu já falo que tem alguém na frente ou não? Eu abri mão de um pra ficar com dois shield Quatro shield, né? Becker, tem na direita nossa, tá? Direita é o outro lado Isso, é pra onde tu apontou agora Direita é o outro lado Que que fala? É dislexo? Dislexico? Tomou, viu, Shablau? Ele tem um, tá aqui, ó Ó Onde foi? A princípio não tem ninguém nessa região daqui, ó Aqui, aqui, aqui De carro, de carro, de carro, que dê Dugais Vim de carro, da onde, Shablau? Tô muito ruim, cara Dugais, Dugais, Dugais Tão salvando, tão salvando, tão salvando Tá na vida, Becker Deita aí Boa Tem mais? Tem outro dois aqui, Shablau, caso tu queira Matei, matei em cima Só vai tomar no cu Peguei o carro na loucura aqui pra não morrer Nós e mais três O cara tem um Kamehameha aqui, meu negócio Não sei se alguém vai querer Alguém quer um suco? Eu tô com dois já E tu, Shablau? Eu tô com dois também Tá, vou abrir mão do um pra pegar esse Kamehameha Que eu acho que vai ser útil Mas eu vou tomar, né Não vou deixar que eu devolver Cara, esse cara aqui morreu Tá full dourado, velho Aham, ele tava até com a... Não querem adiantar a safe Os caras já vão tá lá, velho Checo esquerda Pra ver se tem cara por aqui Não, puta Fudeu Lembra dos caras que eu falei que estavam à direita, Becker? É, é eles Bem provável Porque a safe tá pra eles Só tem um Kamehameha, então dá pra... Ah Não tá tudo lá dentro, né Bah, um Kamehameha lá dentro daquele ginásio ali Naquele celeiro Quebra tudo, fi Já quebraram, né Cara, eu tô achando que é bote Mas vamos esperar O que a gente vai esperar? Você quer que a gente vá, Zinja? Não, eu tô achando que é bote os caras Mas vamos esperar dar o tiro Eles tão muito quietinho, viado Tem ninguém aqui não, tá Quer dizer Tem, tão atrás Aonde? Eu acho que eu vi alguém ali, tá Não é certeza 30% de certeza Nossa, tão tudo na direita Eu taquei um, eles me tacaram o outro Tô me curando, tô me curando Calma, calma, calma Calma, calma Tá vendo alguém, velho Tá atrás da árvore Passou pra cá, passou pra cá É, eu tentei aqui Não deu certo não Fiz merda Na vida do celeiro, Ricardo Bem na vida Fodeu Se cair em cima, fodeu Vai, vai, vai E tem um Boa, boa, boa Cadê já? Ah, tem um Costa, Xablau Muito, muito Oh, um bem no meio Aqui É foda, é foda Depois que usou já era É foda não Não tem o que fazer não Porque o que tá perto é só isso Que eu apertei errado naquela hora Na primeira vez que eu quebrei o celeiro Pô, achei que o meu deus tava lá que foda O cara tava dentro já Foda Filho dela Por que a gente vai ganhar ali no meio do fuzui? Por que que Granja Gaiata tá adorado? Ah, que foi ali que acabou a outra partida? Será? Aham É Porque eu sou foda É que eu sou foda? Não Daqui eu botia os colagens É que parece Tá falando do que, cara? É que Granja tá adorado o nome dela Mas não tá planado pra mim Pra mim tá Porque tá meio branco Granja Gaiata Eu não sei se é por causa da admissão Não sei Granja Gatinha Eu tenho que falar com o Cuidado do Dollar Bill Ele é bem ali Que delícia Muito obrigado, senhores Ganche em SP e experiência feitas por criadores Olha, tô coroado Tem um Unoinho, Ricardo O que? Tem cara vindo pra cá Tem o que, Xablon? Um Uno e não sei hoje já tem o dado tá hoje gente embaixo o cara sabe o que eu quero não que isso aí tudo e não era isso que eu esperava na verdade tinha um cara aqui do lado eu sei o pessoal eu quero arma E aí eu tô seguindo um cara de carro E aí o ato tá seguindo um cara de carro eu moro vai ter que descer do carro quando ele descer vai tomar e tem alguém aqui na minha frente e tem um cara no chileiro aqui na hora tem tá vendo ele não é o que eu acho que não tá a não é o bot não tá cada um em um celeiro e oi não tem que eu botar a botina tá bater a botina e ela apareceu de novo aqui em xablau e aí e colocaram torreta Ricardo eu sei e aí ele conseguiu fugir de mim cara cadê os caras tem um cara aqui comigo ah viado que tanto o cara é esse viado aqui não tem um spade não não é possível cara e hoje tem o que aqui do lado da gente tem 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 cara tem que trocar um tiro com o aqui cara e aí e aí e aí e aí e aí o que é que eu sou cara já é que o último tá com você tá ligado conseguendo Cadê os caras aí, cara? Já afinalizou eles? Não Eu tô na bandeira Aqui, aqui, aqui Peraí, vamos fazer uma brincadeira aqui com esses caras Tem mais um Tá, cadê o outro? Outro é o vermelhão Eu tô com uma torreta Relaxa O último tá com o Becker Tá aqui comigo Cara, mas ó Vocês conseguem vir? Nossa, o cara levou o Becker pra fontes, viado Cara, não veio nada da árvore, tá? Quer dizer, da torre Cara, o outro não morreu ainda, velho Você vai morrer, tá por aqui Todo mundo deitou, todo mundo Agora sim Porra, o último tá com o Becker Alguém consegue vir vindo? Eu tô ainda, eu acho que eu vou dar pra ele Tá me curando Tem, tem um carro aqui ainda Assim, ele tá escondido aqui embaixo de mim Agora todo mundo nesse carro aqui, entra todo mundo nesse carro Vem, amor, vem, cara Eu vou pegar aqui Não é que eu não consigo, né, mas Não veio nada no negócio Uma dose roxa Ah, ele já tava pronto Mas não fale que não tinha nada Vai Cara, esse cara tá escondido Ou ele simplesmente meteu o vazadão sem eu nem perceber Não, tipo, ele sumiu Ele foi pra trás da casa Que é onde eu tava Eu não tô indo em cima dela E eu não escuto nada Valeu, Xablau Tô aqui do lado, cara Só pra pular Ah, mas tu tá em fontes Porra, é aqui já Xablau, eu deu a... Cadê, Becker? Não perde o cara aqui não, Becker Não, então Ele tava aqui Por aqui Tem uma caçada aqui, não tem? É, perde a caçada Vem na tua frente, Xablau Tá aqui dentro, tá aqui dentro da casa Tá Saiu na porta Caralho Mais um pouco eu roubava aqui o joguinho Isso, já um já quitou já, Becker Nossa, figuei ele Tô mais um, eu tô outro Agora aqui Não, bem que o Xablau... Não, vocês não sabem o rolê Ele foi lá perto daquela montão Onde tem o ventinho lá do lado de Mega ali E depois ele vem pra cá Eu segui Foda Não, a hora dele é parar Você tava de carro, né? Não cansei E ele também Só que o carro dele Fogueteado de balas Acho que vocês ajudaram a dar um pouco de bala nele É, eu atirei um pouco Ele tava sem um pneu também Já tu, né? Ah, Michel É bom É quando o cara entende a piada É É É sempre bom quando o cara entende a piada, né? É É Piada que bate assim, muito perfeita O timing, sério Tem cara que pensa, né? Diferente Ah, nem tanto, né, Bec? Ah, porra Que hora é o Qualy amanhã? Alguém sabe? No horário que estiver dormindo Vai ser o Qualy Ah, mas daí Até as duas da tarde Vou falar nada Que eu também Pega outra caçada aí Vai que é caçada? É Esse aí tá antenado num game Graças a Deus Tava fartando um cara até agora, viado Tá dançando ainda, né? Até ele que tá Farpante, né? Tu não é manga Tu não é manga, mas é cheio de farpa Eita Eu aceito balinha de doze, hein? Ó, quem quiser uma doze roxa aqui Cara, que delícia Qual que é? Qual que é a doze que tem? Presa fiada Ah, presa fiada Eu achei uma infiltradora dourada Eu tenho uma perito roxa Que risco Risada de Normalmente é claro Assim ele tá rindo de alguém É, assim Ele tem atraso metado Ele tá rindo da risada De dez minutos atrás, entendeu? Acho que uma vez que ele riu assim Foi quando eu morri numa caçada Vagabundo corno Vagabonde Lá vai o Becker Eu não morro da vassoura Helena Eu só não morro da vassoura E já tem olho verde, Ricardo? Ah, cara Eu paro nessa carinha, Marco Já tô Dourado Cara, eu sempre te falo Que o Dado vende Uma Uma R dourada lá E tu não compra, né? Eu comprei naquela vez Que tu falou pela primeira vez Vé, que eu tô quebrando os botes aí, véi Vai se machucar, Becker Olha o carro voando Caraca, eu vou pute uns prime dirigindo um carro É muito bizarro, cara Vai se machucar, Chablon Caraca, o Digo não tá falando isso, cara Calma aí, minha cara Você vai se machucar Você maluco dirigindo um carro lunático Maluco no pedaço Caralho, tão atirando aqui do meu lado É incrível como só o Chablon Chablon, Chablon, né, véi Deitei dois, Amoras Me ajuda a finalizar Que é o que eu sei fazer de melhor Deitei três, Amoras Cara deitado, eu sou mubo pra atirar Opa Fui um vejado Por trás Ah, caçada é ele, será? Não Dá um tiro Muito bom É, é que tava literalmente um tiro Tinha a cara trocando em direção ao cofre, Becker Tá, e a caçada? Pro lado de Mega, zero quilômetro Tá marcando que tá na gente, na verdade Não, 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 tá ali, ó E eu acho E aí, Bacon Morri Nossa Bacon usadas Aonde? Ah, mataram o cara Os caras são muito rápidos, velho É É que essa foi a primeira do Becker Primeiro o que? Sim Não, daí é que vai mais rápido Eita Tô vendo o Tyrus aqui O Papa Kill lá E aí, pessoal, o meu tem jeito com o papel de refletidor? Aqui, aqui, aqui Aqui, aqui, aqui Não, não é o etiquetidor, cara É o... O negócio da bomba adesiva Papel adesivo Papel adesivo Bom, papel explosivo Não, não é papel não Não sei, eu tô zoando Olha lá, lá vai o tio caçado Ô, Rafa, tu tem granada, hein? Não Caralho Caralho Olha esse lugar onde eu marquei no mapa ali Esse lugar deve estar um enxergo nesse momento Que que isso? A quantidade de coisa que tem ali Fecha a blot Opa, ô, Ricardo, cadê você? Tô aqui Solta Vai É bot? Tem que abrir o trilho Dá pra avisar, o bot tá pegando o trilho também, tá? Vai pegar o cartão ali ou não? Ou só... Só pra eu pegar a arma que você botou o bot? Não, não sei se vai... Não, não sei se vai dar tempo Eu posso descalar Não, não sei se vale a pena Não Tô matando os bot aqui do... Da... Da antena Tchablau, cuidado que tem cara pro lado do kart, velho Que é a nossa caçada Vem aqui, ó Vem na moita Tem um carinho Opa Na moita? Pera Se é pra ir na moita Eu cancelei o meu... Eu passei a jato Vai valer a pena Com o jogo não dropando nada de útil Depende do que você chama de útil Pra alguns Que ela é isso, um dos caras? Ah, tá E ó, tem um bote aqui, cara Cara, tá atirando em mim Ah, do meio Vem onde o xabal tá agora Vocês querem dar o fio do bote? Vocês querem dar o fio do bote? O fio do bote lá que sobrou ele tem arma dourada Ah, vou pegar suco loop Tô cagando pro resto Se tiver esse chute grande aqui Aqui tem negócio pra quebrar, né? Cara, eu acho que eu ouvi carro, velho Deve ser algum dos... É o becker Isso aí, ó Valeu Olha, o atleta total de zero pessoas Eu me sinto do normal Eu matei quatro Opa O que que você tá assistindo? O que que você tá assistindo? Exato Ah, o outro com delay Ah, o outro com delay Cadê você disse goste, porra? É, isso é verdade Esse foi... Esse eu não tenho BR turbo Tem alguma coisa da chave, será? Essa é velha Jogou um pouquinho, que sabe Não tenta matar aquela galinha Por que que eu tô seguindo o xabal, cara? Eu não posso ficar seguindo o xabal Você não tá me seguindo Tu sei, cara Eu estava Caralho, becker Para de falar, cara Tem uma pistola roxa Uma sniper roxa Uma DMR roxa Alguém quer alguma coisa da chave? Não Cara, eu tô com uma chave aqui já Eu tô com uma chave aqui já Eu tô com três chave de porra É, eu vou trocar Becker teboso Queria outra dose Que que é vagabundo, pelota, gorda Becker Fala, pudim Responda sim ou não Não Ele te ama Responda sim ou não, becker Fala, cadê ela Cê tem uma peluda Fala, cara Ele quer que tu fale sim ou não, cara Anda aí, porra Sim Acabou a internet do xabal Daí, ele só conseguiu Delay Ele vai respondendo aqui cinco minutos Tá, olha Ele vem Ah, daqui a pouco ele vem Quem que atirou? Você acha Que o Hamilton tem a rola grande? Meu Deus Cara Eu tô do cara Pelo, pelo macacão Sim Pelo, pelo, não Pela marcação do macacão Tá vendo aí, cara O cara olha o volume do macacão, viado Porra Eu tenho olho, cara Não sou manjarrola Mas eu tenho olho Ih, cara Até te calou, viado É, cara Eu não vou falar nada Opa Somos dez Que eu transei É, é que eu sou isso Depois aparece isso no meu vídeo Vai me xingar de Reconseituroso Racista E vou Limitar, ó Chileno na chinela Chileno A hora que eu vi É o puta merda Na chinela Chileno Ninguém tem torreta, não? Não Eu deixei uma pra trás Mas eu vou lá buscar Mas aonde tu deixou? Onde a gente botou os bots Só um estilo em quatro Vai carregar com a nossa obrigada Ficar com 39 barras Você vai pegar lá, Ricardo? Não, eu tô te dando cobertura Pra você morrer Pra não morrer com frio Você quer um... Foguete? Não Cara, voando, Becker Vem pra cá Vem pra cá Tá bem mirado Bem mirado de azul Quer ir lá? Não, não, não Tem outro cheiro aqui, ó Tem alguém na minha frente aqui, caído Tá, mas eu não vou ficar forte Esses daí eles conseguem ter que cuidar A minha esquerda Tá aqui, tá bem mirado Vem aqui, ó Vamo lá naquele lado Aquele dia ele consegue cuidar Não, você iria É na real só cuidar, né? Porque assim que tá vendo Boa, bora Tinela Porque pega a coroa aí Botei Tão trocando aí embaixo Cala, cala, cala Eu tô bugado nas bolas É, bote, é, bote Tão trocando muito aqui embaixo Botei, alguém subindo Porra Um tiro de azul, Becker Vamos saber onde Embaixo disso ali, na oficina Cadê ele? Ele acabou de vir De fugir aqui Eu sei Eu quase morri Pegue a coroa aqui do lado, Ricardo Aqui embaixo Eles vão dar a volta Eles vão dar a volta, Rafa Tá um tiro Três segundos Lá pra direita, Ricardo Lá pra direita? É, a nossa direita Não, tá vindo aqui Deita onde Tá aqui Tá entre eu e o Xablon Tá tobei Solta Solta a torreta Solta a torreta Deitou aí? Dei muita bala, tá? Muita Muita bala mesmo Tá aqui embaixo Um cara Tá aqui no posto, tá aqui no posto Pegue a torreta de novo Tá na vida Não vejo Ah, ele desceu? Desceu Finaliza, finaliza, finaliza Finalizei Boa Eu achei que tinha mais gente No sub-21 Grande vitória Pra grandes homens Entre aspas Porque tudo não é grande Eu sou gigantesco, Becker É, imenso, né? O vagabundo Imenso Roba gigante Caraca, nove assistência, cara Quatro barra Não Quatro barra cinco Onze foi o Xablon I just wanna be with you I just wanna be with you